Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, sou professora de ginástica aqui do Galpão. Pra quem já me conhece, eu continuo sendo a Gabi, professora de ginástica aqui do Galpão. Hoje eu trouxe pra vocês uma aula um pouco diferente, tá? É uma aula que a gente vai trabalhar postura. Esse período que a gente tá ficando em casa, nós estamos modificando nossa rotina, a gente precisa fortalecer mais ainda o nosso corpo, os nossos elementos posturais, do que no dia a dia normal, tá? Nas minhas aulas aqui no Galpão, eu trabalho bastante a parte postural, os meus treinos funcionais, até mesmo nas aulas de dança. Eu tento trabalhar a postura de uma forma que vocês não percebam, não é tão nítido, mais dentro dos meus exercícios. E hoje eu vou trazer isso muito nítido pra vocês. Então, vai ser uma aula todinha trabalhada em postura. Você vai sentir, cansar, suar, vai, vai suar, vai, vai doer um pouquinho? Vai doer um pouquinho, mas vai ser bem tranquilo e eu prometo pra vocês, tá? A gente vai trabalhar muita parte de abdômen, parte de corpo, abdômen e lombar, fortalecimento de membros inferiores, glúteo, posterior de coxa, que são as partes principais da nossa postura, pra gente se manter alinhado. É muito diferente uma postura alinhada, uma postura curvada. E essa postura curvada é a que a gente tá fazendo em casa hoje em dia. Seja trabalhando, certo? Por mais que você sente numa cadeira, tente ficar reto quando a gente começa a trabalhar. É normal do nosso corpo cansar e curvar. Então, pra gente melhorar isso, então seja trabalhando, seja deitado, assistindo filme pra quem tá de férias, Netflix, enfim, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho isso, vamos fortalecer, alongar, certo? Vamos mexer um pouquinho. Vamos lá? Pra começar, a gente vai começar com um alongamento bem básico pra aquecer o nosso corpo, alongamento dinâmico. Desce o tronco até um dos nossos pezinhos. Um, dois, três, pro outro lado. Um, dois, três. Lembre-se sempre de manter sua respiração. Pro outro lado. Cuidado pra você não torcer o joelho. Vou fazer esse movimento aqui. Tentar deixar o pé reto, põe o joelho reto e torcer. Tenha uma leve flexão de joelho. Semi flexão aqui, ó. Pro outro lado. O objetivo principal aqui é a sua coluna. De um lado pro outro. Segurou. Estende o joelho. Mão lá no chão. Gabi, não alcanço no chão. Não tem problema. Segure aonde o seu corpo permitir. Se o seu corpo permite que você segure atrás dos joelhos, pode segurar. Se for panturrilha, se for pontinha do pé, mão no chão, do jeito que você preferir, tá? Respeitando sempre o limite do seu corpo. Muito bem. Inspirou e volta lentamente. Postura reta. Soltou os ombros. Inspirando e soltando o ar. De um lado pro outro. Troca o movimento. Se esse foi pra trás, esse agora vem pra frente. Continua. Os dois juntos. Os dois juntos. Pra frente. Os dois juntos. Para trás. Mantenha a sua respiração. Cervical pra lateral. Alonga. Postura reta. Tem que manter a coluna reta pra fazer esse movimento. Não adianta estar curvado. E alongar. Postura reta. Alongou. Tem muita gente tendo torcicolo agora nesse momento. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Alongar. Pra baixo. O meu colchão. Mantém a respiração. Pro outro lado. Lateral. Mesmo movimento. Olhou pro chão. Muito bom. Muito bom. Cervical pra baixo. Respirou. Cervical pra cima. Muito bem. Muito bem. Rotaciona lentamente o tronco. Pequena rotação do tronco. A gente tá começando. A gente tá começando a nossa aula. Iniciando a nossa postura. Melhorando aí pra gente ficar esse período. Mantenha a respiração. E o primeiro exercício que a gente vai fazer agora na hora de exercitar, de fortalecer o abdômen, é a prancha. E a prancha todo mundo conhece, certo? Então, eu vou fazer ela principalmente prancha seis apoios. Joelho no chão, tá? Postura reta. Cotovelos apoiados no chão. E daqui, eu estendo as minhas pernas. Mantenho em posição de prancha. Contraindo o abdômen e contraindo o glúteo. Esse é um exercício que a gente vai trabalhar o corpo por inteiro. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando o abdômen, estamos trabalhando o glúteo, estamos trabalhando o tríceps, bíceps. Eu vou pedir pra que vocês fiquem nessa posição aqui. Com cotovelos apoiados. Na posição de prancha. De trinta segundos a um minuto. Então, quem é mais inexperiente, fica trinta segundinhos. Fica dez. Levanta mais dez. Levanta mais dez. Tente fazer, não tem problema se for tracionado, mas tente fazer o movimento. Até um minuto. Terminou o minuto? Joelhos no chão. Posição da criança. Relaxa os ombros. Relaxa a postura. Tenta deixar o seu bumbum lá no calcanhar. Tenta deixar o seu bumbum lá no calcanhar. Apoiando. Apoiando. Cotorrelos no chão. Estendeu. Desce o quadril. Fica no movimento. Apenas isso. Na sua casa, procure uma superfície que não seja lisa. E se for, tire a meia. Para fazer os exercícios, tá? Porque pode ser que você escorregue. Então, vamos deixar o máximo possível aqui de equilíbrio. De trinta segundos a um minuto na posição. Terminou? Apoia os joelhos e alonga lá na frente. Muito bem. A gente vai fazer mais uma vez. Posição da prancha de trinta segundos a um minuto. Força no abdômen. Então, para começar, são três exercícios básicos. Três vezes a prancha. De trinta segundos a um minuto. Júlio. Ano. Muito bem, relaxa, relaxa o tronco, relaxa os ombros, relaxou a primeira parte, tranquilo, sem problema ali. Como a gente está trabalhando postura, a gente vai trabalhar agora a parte posterior. Deitou, tenta alinhar sua coluna total no chão, contrai o abdômen e a gente vai fazer isometria, assim como nós fizemos com a prancha. Inspira, contrai o abdômen, contrai glúteos e sobe. O primeiro movimento é apenas esse. Então, vamos ficar nessa posição. De 30 segundos a 1 minuto, você em casa vai avaliar qual o seu condicionamento físico. Se você é iniciante, a gente está começando agora a fazer, a praticar qualquer exercício de 30 segundos. Se você já está no nível mais avançado, vamos fazer 1 minuto. Vai tentando elevar o seu quadril, o máximo que você puder, com os glúteos contraídos, força no abdômen. E lentamente eu vou descer, relaxando a minha musculatura para o descanso. Primeira parte do meu descanso, ali. Inspira, solta o ar. Vamos lá, mais uma vez. Mesma postura, mesmo movimento. Contraí o abdômen, contrai glúteos. Um, dois, dois, dois. Fica nessa posição. Um, dois, dois. De 30 segundos a 1 minuto. Contrai glúteos, contrai o abdômen. Força aí. Respirou, desce devagar. Relaxa, relaxa o tronco. Relaxa a coluna. Quem sente muita dor na coluna, massageia devagarinho. Ok? Vamos lá. Inspirou, sobe. Subiu, contrai glúteos, contrai o abdômen. E agora vocês vão levar os braços para cima. Quem conseguir essa posição, perfeito. Para quem ainda está com dificuldade, apoie uma mão no chão, outra para cima. E devagar vai soltando, até que as duas fiquem para cima. Com o abdômen contraído, postura elevada. O máximo possível. O máximo que você puder. Respira e solta o ar. Desce devagar. E puxa os joelhos para você. Outro exercício para melhorar a postura. Alunamente. Puxando os joelhos para você. Postura reta lá atrás. Coluna alinhada. Os ombros encostados no chão. Respira e solta o ar. Estende. Respirou. Contrai o abdômen. Devagar. Volta a perna para você. Abraça. Respira. Respira. Solta o ar. Mais uma vez. Estende. Solta todo o ar. E volta devagar. E volta devagar. Vamos repetir esse movimento algumas vezes. Com as duas pernas. Segurou. Leva. A frente. Respira. Solta o ar. Traz a perna para vocês. Nesta parte que eu estou trazendo a perna para mim. Eu não estou tirando meu bumbum do chão. Meu quadrinho está encostado. Lombar encostado no chão. Eu estou trazendo com a força do abdômen. Traga as pernas. E alonga. Agora a gente vai fazer com uma perna só. Então, leva a outra perna. Desceu. A outra fica em 90 graus. E a gente faz a troca. Devagar o movimento. Trazendo para você. Com força no abdômen. Aqui. Trocou. O movimento é devagar assim mesmo, hein? Inspira. Faz a troca. Inspira. Faz a troca. Inspirou. Trocou mais uma vez. Inspirou. Trocou. Vamos repetir uma cerca de 10 vezes esse movimento. Ok? Contraindo o abdômen. Força abdominal. Sem tirar o lombar do chão. Isso. Muito bem. Estendeu as duas. Relaxa um pouco. Joga os braços para trás. Pontinha do pé lá para frente. Quando a gente fala em postura, a gente lembra muito do pilates. A gente lembra muito do RPG. E do alongamento. E essa aula nada mais é do que uma mistura de todos. Então, a gente está fortalecendo. Está alongando. E está unindo todos esses elementos em uma aula só. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho de fortalecimento. Contração do abdômen. Eleva o tronco. E a gente vai tentar subir. Sem tirar o corpinho do chão. Então, com a força só do abdômen. Nós vamos subir. E eleva o tronco. Ok? Exercício clássico do pilates. Respirou. Na hora de descer, contrai o abdômen. A força está toda aqui. E a gente desce vértebra por dentro. Relaxando. Ok? Esse é o nosso movimento principal. Inspira. E sobe. Lá de cima. Mantenha com as pernas alinhadas, retinhas. E na hora de descer, vértebra por vértebra. Eu desço bem devagar. Terceiro movimento. Inspira. Força no abdômen. Força no glúteo. Subiu. permanece alinhado, pulo na reta. Devagar. A gente desce. Vamos fazer? Mais um pouquinho. A gente vai fazer. Subiu. Mantenha a postura. Postura reta. Alinhou. Desce. Devagar. Um pouquinho de fortalecimento. Fortalecimento de lombar, do glúteo, abdômen. Relaxa. Ficar numa postura reta, como eu estou fazendo, não é fácil. Não é confortável. Lembre-se sempre disso. Quando você ficar na sua postura reta, você não vai se sentir confortável. Isso não é o nosso normal. Respira. Desce. Devagar. Mais uma vez. Subiu. Relaxa. Daqui, a gente vai buscar o pé. Quatro. Cinco. Lá na frente. Alambrando com o exterior. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Máximo que você puder. Quatro. Quatro. Um. Descendo o seu tronco. Quatro. Respirou. Volta. Aí. Com as pernas flexionadas em borboletinha, a gente leva pra frente o braço, tentando colocar a testa lá no pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Dois. Sobe devagar. Lá. Gabi, não consigo levar minha testa no pé. Não tem problema. Gente, eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez. Vai no seu limite. Vai no seu máximo. Se o seu máximo é esse aqui, ok. Hoje ele é esse. Amanhã você vai pra melhor. É sempre uma questão de exercitar, de fazer, de treino. Certo? Dia após dia. Daqui a gente sobe. Relaxa um pouquinho. Relaxa. Postura. Peta. Sempre. Lembrando que a gente tá trabalhando postura. Lá na frente. Pronto. Muito bem. Aí. A gente fez essa primeira parte. Agora a gente vai ficar na posição do gato, que a gente chama de gato, vaca. Quando a gente joga o tronco pra cima, contraindo o abdômen, fazendo a postura do gatinho. E... As cápulas pra dentro, o gulm pra fora. Fazendo essa postura. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Nessa posição, a gente vai descer. Descendo. Descendo o bumbum pra baixo. Alorando, deixando o bumbum encostado no seu calcanhaço. Jogando os braços lá pra cima. Aí. Devagar a gente volta. Mantenha a postura reta. Alinhada. Respirou. Descendo. Descendo. O mesmo movimento. Descendo. 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 Como... Descendo. Descendo. Corilla. Descendo. VEN genres. Pulsar. lá atrás, mais uma vez. Nessa postura, a gente vai manter um alinhamento, uma contração abdominal, certo? Em que a gente vai levar uma perna para trás e um braço oposto. O objetivo é que a gente encontre um ao outro, sem fazer movimento muito intenso com a coluna. A gente vai fazer dez movimentos de cada lado, sem fazer movimento intenso com a coluna. Contração de abdômen e respiração. Força, concentração. Fez dez movimentos, alonga. E agora vai fazer os dez movimentos do outro lado. Daqui. Repara que o seu corpo tem um lado mais inteligente que o outro. Ou seja, um lado é mais fácil do que o outro para fazer o movimento. Dez movimentos de cada lado. Alongou. Relaxa um pouco. Movimento da criança para lateral. Puxa. Volta devagar. Alinha. para o outro lado. A gente vai alterar. A gente vai alterar. A gente vai fazer para o outro lado agora. Vida. Forte. Chão. Cabeça também. Sobra. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro. Seis. Sete. Quatro. Nove. Dez. Devagar. A gente volta. Devagar a gente volta. Alinha. Para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Cinco. Dez. 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 Dois. 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 Ai Hum Relaxa. Muito bem. até aqui. tranquilo, sem maiores problemas, exercícios básicos mas de muita importância para o nosso dia a dia agora a gente vai fazer barriguinha no chão ok? estendendo os braços lá para frente tenta manter sua cervical alinhada no chão e a gente vai fazer esse movimento aqui, como se algo estivesse na minha mão e eu estou levando para trás e para frente repare que minha lombar eu levo um pouco, meu tronco sobe, mas eu não vou subir tudo, ok? é esse movimento aqui e bem devagar não preciso ter peso não preciso de carga 10 movimentos e eu relaxo relaxa do jeito que você preferir pode ser assim pode ser estendendo os braços vamos respirar um pouco porque a gente vai repetir essa série de movimentos fortalecimento da parte das costas você vai sentir um pouquinho da região no lumbar ao fazer esse exercício então se por acaso você sentir muita dor se a dor for intensa não faça ok? inspirou levanta só um pouquinho dois três mantenha sua respiração quatro cinco seis sete oito nove mais uma só dez relaxa muito bem vamos respirar e fazer só mais uma vez esse movimento inspirou vamos lá dois três três quatro cinco seis sete oito nove e dez muito bom relaxa um pouco suas costas alivia um pouquinho da tensão no pescoço é normal a gente colocar a tensão no pescoço a gente vai apoiar cotovelos no chão mão apoiada e estende ok? movimento principal extensão de cotovelo movimento secundário contração de abdômen e força na região lombar glúteos contraídos extensão de cotovelo postura levando lá pra frente olhando inspira e solta o ar devagar desce relaxa o abdômen relaxa o tronco primeira parte do movimento simples e tranquilo se você conseguir pontinha do pé pode fazer também auxilia nesse movimento inspira vamos lá subiu contrai o abdômen postura tudo bem respiração suma importância tente não jogar o peso para os colombares do seu corpo é o abdômen que comanda força no abdômen desceu relaxa mais um pouquinho expira 3 2 1 subiu contrai o abdômen olhando lá pra frente abdômen contraído glúteo contraído respira solta o ar voltou muito bem daqui gente a gente vai fazer movimento oposto relaxando o braço lá na frente a perna de cá pra cá ombro pra fora respira fundo troca o movimento daqui braço pra cá joelho ombro pra fora tem um lado que a gente tem mais facilidade esse lado nessa posição eu não encosto o ombro no chão tá vendo isso é devido a alguns problemas posturais mais uma vez devagar pra não dar tritura deixa eu ver o que fica todo mundo tem algum desvio postural é muito difícil a pessoa que seja completamente correta na relação de postura e esses pequenos desvios posturais que nós temos nós adquirimos conforme o nosso trabalho o nosso dia a dia que vão determinar esse momento que a gente consegue ou não fazer certos exercícios são limitações na segunda vez faço com um pouquinho mais de facilidade mas ainda não encosto eu tenho uma escoliose na lobar que é visível então a gente consegue adequar esses exercícios a esse problema postural e a gente consegue perceber que por conta disso nós não fazemos isso pro outro lado só mais uma vez de cada lado postura expirando a última vez contacionou levou pro lado na terceira vez a gente fica mais fácil por conta da musculatura já está mais alongada porém mesmo assim meu ombro ainda não encosta no chão normal tá disfunção né do desvio que eu tenho na coluna muito bem a gente volta pra posição das costas apoiadas no chão arruma suas costas pra ela apoiar inteirinha no chão não deixando vão ó aqui eu não tenho nenhum vão se eu deitar de qualquer jeito eu vou ter vão aqui então pra não deixar esse vão eleva isso estende os braços pra trás as pernas pra frente respira fundo solta o ar abraça o dos joelhos puxando pra você alongando deixando os ombros encostados no chão faz a troca um movimento expira e solta o ar trouxe a outra perna flexiona e puxa a perna estendida ótimo exercício pra quem sente dor na lombar tá e a gente tem sentido a gente ficar em casa então faça faça esse exercício faça do exercício a sua rotina inspirando soltando o ar desce a gente vai trocar agora a outra perna puxou aí puxa pra você sente o alívio imediato no movimento trouxe os dois vamos rotacionar de um ladinho pro outro pressiona de um lado depois do outro só na lateral massageando massageando tudo bem relaxa virou sempre de lado pra levantar evite levantar brutalmente tá como a gente faz no dia a dia levanta da cama de qualquer jeito mas sempre que você puder levantar de lado virando o seu corpo de lado e levantando é o melhor jeito de levantar tá assim você não interfere na postura da sua coluna você não tira nada do lugar como a gente popularmente diz então ao levantar seja da cama seja do sofá seja do chão enquanto a gente tá fazendo o exercício tenta levantar sempre de lado então eu tô aqui eu vou evitar movimento de levantar assim tá e eu vou fazer movimento lateral viro de lado e de lado eu levanto pode estender a perna puxar pra você tá do jeito que você preferir a gente vai fazer os últimos alongamentos pra terminar aqui a nossa aula postural nossa aula de exercícios pra melhorar nossa postura aí durante esses dias em casa volta devagar inspira solta o ar vai lá por cima da cabeça respira solta o ar voltou faz a troca inspirou puxou e leva mais uma vez voltou muito bem pessoal eu vou ficando por aqui essa vai ser mais uma aula nossa uma aula diferente uma aula pra postura uma aula pra quem tá disposto a mudar um pouquinho de estilo de vida né eu fico aqui assistam os outros vídeos nos outros vídeos tem mais aula de alongamento tem aula de treino tem aula pra criança porque pra quem não sabe eu além de ser formada em educação física também sou pedagoga então coloquei naqueles coloquei vários vídeos de atividades pra vocês fazerem com as crianças em casa pra quem tem criança em casa tá tem aula de ginástica tem dança tem de tudo assistam os outros meus vídeos e eu fico por aqui hoje um grande beijo no coração de vocês até a próxima aula se cuidem